Oi gente, tudo bem? Tô gravando esse vídeo pra falar a respeito sobre o ViralFest. Se você quer saber mais informações sobre ele, quer saber se realmente vale a pena comprar o ViralFest, se ele realmente paga assistindo o vídeo e postando o vídeo, se você quer saber toda a verdade, fica até o fim desse vídeo, tá? Porque eu vou passar com mais detalhes a minha experiência com o ViralFest. E outra coisa, eu vou te dar um alerta também, tá? Muita gente tá perdendo dinheiro na internet porque tá caindo no papo dos golpistas. Então, pra você também não perder, fica até o fim desse vídeo que eu vou falar tudo a respeito do ViralFest. O ViralFest, ele nada mais é que um método, tá? Esse método, ele te ensina a ganhar dinheiro postando e assistindo vídeo através do seu celular, do seu tablet, televisão, computador, tá? Então, ele vai te ensinar como ganhar um dinheirinho extra assistindo vídeo. Se você costuma assistir vídeo em Kawai, TikTok, entre outras plataformas, ele vai te ensinar isso. A assistir esses vídeos, só que ganhar dinheiro através disso, tá? Então, vale muito a pena você estar em casa assistindo um vidinho e fazer um dinheirinho no final do mês. Vale muito a pena porque já ajuda ali na comprinha do final do mês, né? Então, o ViralFest é isso, ele é um método que te ensina a assistir e postar vídeos. Então, você pode ganhar um dinheiro a qualquer momento do seu dia, tá? É só você estar ali com o tempo livre, pode ser pelo celular, computador, por onde você achar melhor, tá? Então, quanto mais vídeo você postar, mais vídeo você assistir, mais dinheiro você vai ganhar, tá bom? E ele paga na forma de Pix e não demora pra pagar, tá? Então, quanto mais você assistir, mais dinheiro você vai ganhar e vai receber rapidinho, beleza? Quando você adquire o ViralFest, você recebe um e-mail confirmando, tá? Então, lá no seu e-mail, ele vai dar o primeiro acesso. Nesse primeiro acesso, você vai receber as primeiras aulas. Lá ele vai te ensinar como funciona, como se cadastrar nas plataformas pra ganhar dinheiro. Ele vai te ensinar como colocar sua conta bancária pra receber o dinheiro. Ele vai te ensinar as melhores estratégias pra ganhar cada dia mais dinheiro assistindo os vídeos, tá? Então, ele ensina bem o passo a passo. Se você quer começar a ganhar dinheiro assistindo vídeo em casa, essa é a melhor forma, que aí ele te ensina do zero. Mesmo se você não tiver experiência com computador, com internet, tá? Porque ele te ensina bem passo a passo como começar, como cadastrar, entre outras coisas. Tem gente que tá tirando em torno de 100, 150 reais só assistindo os vídeos, tá? Isso já ajuda bastante, né? Na hora de comprar um leite, comprar alguma coisa no mercado. Então, vale muito a pena. Outra coisa, eu quero te dar um alerta importante. Cuidado aonde você vai se cadastrar, onde você vai adquirir o ViralFest, tá? Aqui na internet tem muita gente tentando passar a perna e tá tendo sites igualzinho, só que não é o original, tá? Então, a pessoa vai lá, se cadastra tudo, participa, assiste os vídeos e acaba não ganhando dinheiro, tá? Então, toma cuidado aonde você vai clicar. Se você ver algum anúncio do ViralFest, tanto na OLX, Mercado Livre e Shopee, não clica não, porque provavelmente não vai ser o site oficial. Pode ser que esse produto seja falso, tá? Então, se você ver, não clica não, tá bom? O ViralFest, você só consegue adquirir ele pelo site original, pelo site oficial dele, tá? Pra facilitar, aqui embaixo na descrição ou nos comentários, vai estar o site oficial. O site onde eu me cadastrei, o site onde eu participei e adquiri tudo certinho, o original, tá bom? Então, toma cuidado pra você não clicar num site falso, tá bom? Só clica se for o site original. Eu quero te deixar um segundo alerta. Você não vai ficar rico assistindo vídeos na internet, postando vídeos na internet, tá? Então, você vai conseguir ganhar uma graninha extra, tá? E uma graninha extra já ajuda bastante no final do mês, tá bom? Então, esse é um alerta. Quanto mais você se dedicar a assistir vídeos, postar vídeos, mais dinheiro você vai ganhar, tá bom? Você não vai enriquecer, mas ganhar um dinheirinho no final do mês, você consegue ganhar sim, tá bom? Outra coisa, o ViralFest tem uma garantia, tá? Se caso você adquirir ele e não conseguir ganhar dinheiro ou achar que é muito difícil ganhar dinheiro assistindo vídeos, você pode entrar em contato com eles, tá? Que lá você tem uma garantia de sete dias. Então, você tem um reembolso se você precisar. Isso só comprova o quanto o produto deles é bom, o quanto o ViralFest funciona, o quanto as pessoas conseguem ganhar dinheiro sim assistindo vídeos, tá? Bom, esse vídeo mesmo é pra falar sobre o ViralFest, ele realmente funciona, dá pra ganhar dinheiro sim, dá pra ganhar dinheiro sim assistindo vídeo na internet, dá pra você fazer uma boa graninha extra no final do mês, tá? Bom, esse é o vídeo mais pra falar sobre o ViralFest, ele realmente paga, ele paga por Pix e ele não demora pra pagar. É super fácil ganhar dinheiro com o Tik Tok, postando vídeo, assistindo vídeo, tá? E isso ele te ensina tudo passo a passo nas vídeo aulas dele, tá? Bom, eu fico por aqui. Se caso você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu te respondo, tá? E se você quiser participar do ViralFest, aqui embaixo nos comentários e na descrição, vai tá o site, o único site onde é o oficial, tá? Onde realmente o ViralFest paga, beleza? Bom, eu fico por aqui e um forte abraço.